O Flamengo vence o Atlético Mineiro e abre vantagem na final da Copa do Brasil. O Flamengo pode até perder por um gol de diferença para sagrar-se campeão. Uma derrota por dois gols de saldo leva a disputa da taça para a disputa de pênaltis. O Atlético precisa vencer por três gols de diferença para erguer o troféu. O Atlético assustou o primeiro em chute de escarpa que Rossi espalmou. O Flamengo deu muito trabalho para a marcação alvinegra. Levou perigo em finalização de Michael e aos 11 minutos abriu o placar com a rascaeta após rebote de Everson. O Flamengo seguiu explorando as falhas no encaixe defensivo do Atlético. Com liberdade, Léo Pereira exigiu linha linda intervenção do goleiro atleticano. Aos 38, mais um gol do Flamengo. Desta vez, Gabriel, livre, invadiu a área e tocou na saída de Everson. O Flamengo ameaçou com Gerson, que arriscou um chute. O Atlético levou perigo com o Júnior Alonso de cabeça. Mas foi o Flamengo que balançou as redes de novo. E mais uma vez, Gabigol, em mais uma falha alvinegra aos 28 minutos, o Atlético diminuiu com Allan Kardec. Aos 34 minutos, ganhando esperança para o duelo final. A finalíssima da Copa do Brasil será no próximo domingo, às 16 horas, na Arena MRV. Inaugurada há pouco mais de um ano. Será palco pela primeira vez no levantamento de uma taça. Os ingressos estão esgotados. Parte do gramado do estádio está sendo trocada. Antes, tem Brasileirão. Atlético e Flamengo têm compromissos pelo Campeonato Brasileiro, no meio de semana. Ambos fora de casa. Na quarta-feira, o Galo enfrenta o Atlético Goeriense, às 21 horas. No mesmo horário, o rubro-negro encara o Cruzeiro. E aí Vamos lá.